Pego? Não. Pega meio. 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 Que a gente vai fazer? Vamos te perguntar. Eu quero que solte uma faixinha pra eles, tá? Deixa eu ver aqui a faixa. Só que a gente tá um clone de travesti. Essa menina moirinha, toda trabalhada. Olha que linda! Faz cara de brinda. Que bonita! Cara de bonita! Cara de bonita! Cara de bonita! Só pra lá! Ai, meu pai! Vamos lá! Faixa 11! Obrigado! Ah, é 11 mesmo? Faixa 11! Vamos lá! Vamos pra frente aqui! Uma só! Quando começar, vai dar rebolantina! Viu? Vai rodando! Aqui, ó! Agora aqui, ó! Botou! Ficou a minha fã! Ficou? Ficou? Vamos casar mais um! Um de cada lado! Entenderam como é a coisa, né? Primeiro é o quê? Vamos pra frente! Vai dar rodadinha! A gente vai fazer um pezinho com três! Um, dois, três! Roubou! Me pôze pra bola! O cara tinha abusado! Pode fazer o que você quiser! Soltou! Vai lá! Tem cara que se chora! Ai, gente! Bota! É, roubou! Tô! 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 Vai lá! Tô! 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 Ai, gente! Amor! Não sei fazer abusado! Chega aqui, pô! Fala louca, só isso!